Oi! Gurias, eu tô tão feliz no vídeo de hoje, que assim ó, eu não sei expressar. Tipo, eu peguei essa caixa já faz alguns dias e é como se eu tivesse em histeria desde então, sabe? Bom, eu vou mostrar pra vocês um presente, que eu nem posso dizer que é um presente. É tipo um... não sei, sabe? É muito mais que um presente, porque o simbolismo de carinho que eu senti nessa caixinha e tudo que tem dentro dela, o conteúdo dela, me fez eu me sentir muito querida, muito especial e assim, eu tô pasma até agora, cada coisinha que eu ia olhando na caixinha fazendo... Acho que o mais maravilhoso e incrível do que o conteúdo que tem nessa caixinha é só a pessoa que me mandou que tem um coração gigante, é muito generosa, porque realmente pra te fazer isso pra uma pessoa tu tem que ser muito generoso, tu tem que ter um coração muito bom e tu tem que querer muito o bem daquela pessoa. Assim, eu não sei como agradecer, eu tô meio sem palavras, porque realmente a gente acha que nada do que a gente vai fazer vai ser suficiente, sabe? Pra agradecer aquela pessoa. E eu tô falando da Josi, que ela tem uma lojinha que se chama luckstars.com.br, o site vou deixar o site lá no blog direitinho pra vocês. E um blog que é o Luck Stars by Josi, também vou deixar o link no post pra vocês. E a Josi, ela é uma querida, ela é gaúcha, ela é brasileira, ela mora nos Estados Unidos já há alguns anos e ela tem uma lojinha lá, ela envia pro mundo inteiro e a lojinha dela tem preços muito justos então eu fiquei muito feliz de poder fazer esse vídeo e de indicar essa loja pra vocês eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é pago, a Josi não tá me pagando nada pra fazer esse vídeo mas assim, eu achei que era o mínimo, sabe? O mínimo, eu achei que era o mínimo que eu podia fazer diante de todos esses presentes maravilhosos que ela me mandou e muito mais além, sabe? Do que os bens materiais e tal a questão que eu falei pra vocês, a pessoa tem que realmente ter um coração muito bom muito repleto de bondade pra ela fazer, pra ela ter essa atitude com uma pessoa que ela não conhece muito bem com uma pessoa que ela conhece virtualmente então assim, Josi, guria, assim ó, eu espero um dia poder te agradecer por tudo isso que tu mandou pra mim, por toda essa tua generosidade, por toda essa tua simplicidade tu é uma pessoa incrível eu quero agradecer outra pessoa muito querida, que foi a irmã da Josi, a Thaís que ela se dispôs a me entregar a caixinha em mãos que a Josi mandou uns presentes pra ela também, então ela mandou lá dos Estados Unidos a caixa com as minhas coisinhas e aí a Thaís, que mora aqui em Porto Alegre, passou pra mim foi uma fofa, me levou lá no shopping um beijão pra ti, Thaís, a gente vai tirando essa foto ainda, hein? mas gente, desculpem essa falassada, mas vocês vão entender por que que eu tô agradecendo tanto quando vocês verem os produtos que eu vou mostrar pra vocês agora a Josi mandou tudo com o maior cuidado ela mandou numa necessaire, alguns itens, outros tudo em sacadinho, parte com bolha maior cuidado do mundo, assim ela me mandou uma cartinha que eu já li em uma geladeira que tava na geladeira da minha mãe e dá uma espiada a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa paletinha da Too Faced que é uma marca que eu tenho começado a me interessar recentemente, assim e depois que eu testei alguns produtos da marca, eu tô realmente muito interessada essa que ela me mandou é o The Return of Sexy então é a paleta sexy da Too Faced ela vem com um lápis que se chama Perfect Black que ele é a prova d'água, tá? e essas são as cores maravilhosas da paleta olha isso, gente olha isso eu mal e mal encostei nas sombras elas são muito macias e muito pigmentadas a paleta vem com todas essas cores aqui, ó e elas meio que já se combinam entre si, sabe? pra fazer as maquiagens com certeza quero criar uma maquiagem bem linda com ela vocês também podem me dizer nos comentários o que que vocês querem que eu use nos vídeos primeiro ou faça a resenha primeiro, tá? depois ela me mandou outra paletinha, veio na caixinha, assim, bonitinha essa aqui é a Pretty Rebel que vem com todas essas cores lindas aqui essa vem com 10 sombras e, nossa, gente do céu eu não sei o que que eu uso primeiro o negócio é muito pigmentado e é tipo assim as sombras são muito parecidas com as sombras da Urban Decay, sabe? são muito macias, acetinadas olha esse preto olha esse brilho, gente esse aqui, ó ele é um marrom com brilho verde ele é muito incrível como eu tô falando de sombra eu vou mostrar pra vocês os dois pigmentos que ela me mandou ela me mandou dois pigmentos da MAC ela mandou o Blue Brown da MAC e o Reflect Transparent Teal da MAC também olha isso, ó sem abrir vocês já conseguem ver a beleza dos pigmentos, né? gente, eu tô bêbada de amor por esse negócio olha isso aqui, vocês tão vendo isso? ele reflete, gente várias cores diferentes, assim tipo um dual chrome de verde com azul com prata ele é muito lindo olha só, por cima da sombra preta maravilhoso e esse aqui é o Blue Brown que é um marrom que reflete azul pra mim ele parece mais verde, sinceramente não, cata, olha isso, gente Jesus amado, isso aqui é muito lindo eu tô chocada vamos lá que tem muita coisa ainda aí depois ela me mandou essa paletinha aqui da MAC também, ó que é aquelas paletinhas que vem com várias cores de corretivo então, pra mim, gente que trabalho com isso que tem vários tons de pele pra atender isso aqui é demais claro que isso aqui são as cores mais claras, né? essa paletinha aqui é a light a MAC tem a medium e a dark também, eu acho e esse aqui vem com NC15, W10, NC20, NW20 Pale Yellow e Pale Pink tá? que são os neutralizadores ali os camufladores e ele é daqueles corretivinhos Studio Finish da MAC que cobrem muito são muito perfeitos e eu vou resenhar pra vocês com certeza porque esse corretivo é um dos melhores que eu já usei ainda na linha de melhores corretivos que eu já usei ela me mandou o Pro Longwear da MAC na cor NC15 que é a minha cor, tá? na verdade, ele é um tom mais claro porque eu gosto de usar ele pra iluminar também, tá? pra mim, o Pro Longwear, além dele ser o corretivo de maior duração que eu já usei na minha vida ele é o corretivo que não acumula nas minhas marquinhas de expressão e isso pra mim é demais, né? acho que é tudo que tu quer num corretivo é um corretivo que cubra, que dure e que não acumule nas linhas de expressão ainda de corretivo, ela me mandou outro corretivo que eu queria testar muito Josi, muito obrigada eu queria testar muito esse corretivo aqui que ele é o Photogenic Concealer da NYX esse aqui é na cor... esse aqui é na cor Light Pale ele é bem clarinho, tá? e eu já vi pessoas compararem ele com o Pro Longwear da MAC então, né, vamos testar porque esse aqui eu não conheci ainda E agora eu preciso falar de batom porque ela me mandou três batons que eu simplesmente... ai, eu tô infartando até agora, gente, vocês não têm ideia o primeiro de todos, tá? é o da Make Up For Ever que é o... na cor 16 ó, esse aqui é o Aqua Rouge, tá? ele diz aqui que ele é a prova d'água e aí ele tem duas metadinhas essa daqui, ó, é a cor do batom e do outro lado, se tu quiser, é totalmente opcional gente, olha isso, eu apliquei ele aqui, ó pra vocês verem, ele tá quase sequinho já ele fica muito pink ele é realmente muito bonito depois dele, ela me mandou o meu primeiro batom da nova coleção de batons da Kat Von D que vocês sabem que são os meus batons favoritos que é o... aquele... o Backstage Bum e o Outlaw da Kat Von D são os meus batons preferidos, assim porque eles têm uma duração realmente muito incrível e aí a marca lançou novas cores esse ano e ela me mandou esse aqui que é incrível gente, ele é um rosa com fundo roxo um roxo com fundo rosa, eu não sei explicar mas ele é demais a cor dele é muito incrível, gente óbvio que eu fiz swatch, né ó, ele tá aqui tá quase seco também ele é um rosa bem mais fechado do que esse outro da Make Up For Ever que eu mostrei pra vocês, tá esse aqui, gente, eu não sei se é assim que se pronuncia mas ele é o Mal 5, tá não sei se é desse jeito que fala o nome dele mas tá escrito Mal 5 aqui na bundinha do batom e por último de batom a Josie realmente leu o meu pensamento porque eu não falei pra ela que eu queria esse batom e ela me mandou tipo, ela poderia ter me mandado vários batons que eu já tinha e ela me mandou exatamente o meu próximo batom que eu ia comprar na MAC que é o Cyber que é esse aqui que eu tô usando, ó eu deixei pra comprar o Cyber mais tipo, mais pra frente, assim porque eu tinha o Smoked Purple e eu acho eles o tom deles relativamente parecido embora o acabamento seja totalmente diferente mas eu queria muito o Cyber porque eu amo o batom escuro então pra mim nunca é demais ó, e ele é esse aqui que eu tô usando, tá ele é muito lindo o acabamento dele é satin e ele tem um fundo roxão, assim ele é... gente, ele é incrível esse batom eu não pensei que ele fosse tão incrível assim até eu colocar ele na boca e me apaixonar eu também ganhei duas bases da MAC que eu ainda não tinha na minha cor até a Match Master eu tenho na cor 4.0 que é pra minhas clientes não é a minha base mesmo e agora eu tenho e eu vou resenhar pra vocês com certeza eu já usei ela uma vez eu amei ela ficou muito boa pro meu tom ela não ficou exatamente a minha cor mas se eu pegasse a 1.5 eu acho que ia ficar muito branquela então eu preferi essa aqui pro verão ela vai ficar perfeita e a Match Master é aquela base que ela tem aquela proposta de se adaptar ao tom da tua pele, sabe? então aqui no vidro ela parece super amarela mas quando eu passo no meu rosto realmente passa um tempinho e ela fica mais aproximada do meu tom é realmente incrível essa proposta da MAC além de que essa base aqui vem 35ml então ela vem com 5ml a mais do que as bases convencionais, né? e ela também me mandou a Face Body da MAC que eu nunca tinha usado, gente essa Face Body aqui é na cor N2 tá? que eu acho que vai ficar bem da minha cor também e essa aqui vem 120ml então é base pra caramba acho que nem em duas, três vidas eu vou conseguir usar tudo isso aqui mas claro, eu vou usar pra trabalhar também mas, ai, eu tô muito feliz tenho mais bases aí pra resenhar pra vocês pra poder contar pra vocês o que eu achei se são boas, se não são e bases que eu queria muito testar então, Josi ai, guria tô só acerta e por último, de pele ela me mandou a minha esponjinha preferida que eu não tinha nenhuma rosa eu tenho só preta e agora eu tenho uma rosinha, gente eu uso muito isso aqui, gente eu uso muito, muito mesmo eu uso pra maquiar cliente eu uso em mim eu uso demais e eu não tinha rosa ainda é muito fofo eu tô seriamente pensando em comprar mais uma pra mim trabalhar isso aqui a gente usa muito e aí suja tem que estar sempre higienizando mas eu sou apaixonada pela Beauty Blender eu já conheço porque eu já usava só que de outra cor e assim, simplesmente pra mim é uma das melhores ferramentas que eu tenho pra aplicação de base eu acho que ela deixa o acabamento mais perfeito mais alta cobertura mais incrível que eu já tive a oportunidade de ter na minha pele e por último, de maquiagem eu acho que é por último tomara que eu não esteja esquecendo nada, né gente? que vergonha ela me mandou essa pituquesa aqui, ó da Estée Lauder que chique, né gente? eu não tinha nada da Estée Lauder caiu um pincelzinho de esponjinha que vinha junto ali que é uma mini paletinha com cores neutras mas bem usáveis vou mostrar pra vocês já ó, vem um roxo um meio cinza um marronzinho mas rosê ai gente, não tá focando mas são essas cores aqui é como se não bastasse ela me mandar tudo isso ela ainda quis me mandar fofurinha me mandar mais agrado, sabe? ela me mandou essa velhinha que é um cheirinho muito bom, gente eu acho que ela é de canela com chocolate dá vontade deixa eu fechar a luz aqui dá vontade de comer isso aqui, gente até isso essa guria me faz que maravilhidade e como a Josie mora lá nos Estados Unidos e eu comentei pra ela que meu sonho é morar lá ela me mandou um pouquinho dos Estados Unidos em latinha né, porque já que aqui não tem neve ela me mandou Instant Snow The Original Instant Snow Looks and Feel Like Real Snow que é uma latinha que tu transforma com água eu acho que é com água é, com água em neve gente só a Josie mesmo, sabe? vou mostrar pra vocês aqui ó, uma latinha assim, né? tipo uma latinha de refrigerante e aí aqui aparecem as instruções ó, tu vai adicionando a água e ela fica assim uma nevezinha gente, é muito carinho assim, sabe? e ela quis me agradar de todas as formas mas eu fiquei muito feliz eu fiquei muito emocionada quando eu abri a caixa porque quando a gente sente assim de uma pessoa que a gente não conhece praticamente um carinho tão grande a gente sente uma bondade uma generosidade tão grande assim, é uma coisa que não tem muita explicação, sabe? eu acho que só sentindo mesmo pra gente assimilar o quanto isso é nossa gente quando isso é tipo sem palavras, sabe? tu fica meio assim meio abobada fica meio emocionada não sabe direito o que falar mas o mínimo era fazer esse vídeo pra agradecer a Josi pra compartilhar com vocês todas essas novidades que vocês vão ver pelo blog e eu espero muito que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, Josi assim, eu já te agradeci de todas as formas possíveis já te agradeci mil vezes nesse vídeo eu já tô chata mas é porque, cara tipo assim não... não sei então muito obrigada, guria um beijo enorme pra ti do tamanho do nosso Rio Grande, né? mas é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrei pra vocês várias novidades quase todos os produtos que tem aqui são novidade pra mim então eu queria muito compartilhar com vocês e podem me deixar aí nos comentários o que vocês querem ver resenha primeiro o que vocês querem que eu use nos vídeos nos tutoriais e tudo mais, tá bom? não deixe de acessar o blog da Josi ela faz o blog dela com muito carinho ela é muito criativa ela faz vídeos incríveis muito engraçados mesmo porque além da lojinha ela também tem um blog assim como o meu onde ela dá dicas de beleza faz resenha e acima de tudo é muito criativa e é claro visita a lojinha dela se vocês quiserem comprar algum desses produtinhos que eu mostrei pra vocês ou ver mais informações com ela eu vou deixar os dois links no post desse vídeo lá no blog, tá bom? se tu gostou desse vídeo se tu gosta de ver as novidades que eu recebo ou que eu compro em vídeo aqui de maquiagem principalmente clica em gostei aqui pra mim não sai desse vídeo sem clicar em gostei não custa nada é tão rapidinho e é um mimo incrível o que vocês fazem pra mim assim eu fico muito feliz quando vocês comentam e quando vocês clicam em gostei ajuda muito no meu trabalho então clica aí, né? custa nada e não deixa de se inscrever no canal se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube é só clicar no botãozinho que tá aqui embaixo se tu tá assistindo pelo blog eu vou deixar o linkzinho escrito clique aqui para inscrever-se no blog pra te inscrever e ver os vídeos logo que eles saírem aí no YouTube, tá? um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos tchau, tchau, gente!